oi 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 eu loko mano ai eu aqui de novo a galera da comunidade o guio do links jonathan ligeio do canal jonathan ito deixa o like se inscreva no canal vamos bater a meta de 600 inscritos, participar dos sorteios e gift card. Vou estar trazendo dois decks de farm. O primeiro é de Nuviano Sorriso da Fada com Jesse Anderson, personagem GX Dragão ao lado de Ra, para no final você dar todos os pontos de vida para ele. Três Herádias, que ela é fada e você pode descartá-la da mão para que possa trazer o santuário do céu do deck para a mão e o santuário é esse, o dano de batalha causado ao controlador de um monstro fada de batalha envolvendo esse monstro se torna zero. Então você não sofre dano de batalha quando tem o santuário e tem uma fada no campo. As fadas que a gente vai usar o Nuviano Sirrostatus, que quando ele coloca dois marcadores, toda vez que um Nuviano é invocado, você bota o marcador nele e aí você pode remover dois marcadores e destruir qualquer monstro no campo. Ele não pode ser destruído em batalha. Então como ele não pode ser destruído em batalha e tem um santuário, ele não morre e você não sofre dano de batalha. Temos o outro que é o Nuvem Ácida. Você pode remover dois marcadores dele e destruir qualquer carta mágica, armadilha no campo. Isso é muito bom. Três de cada um, beleza? Três Unhas Douradas para você ficar ganhando vida na mão. Você fica ativando ela todo turno e fica ganhando 500 pontos de vida por cada joaninha. Uma flecha para quando você declarar o ataque final você ativa a flecha e a máquina lá não ativar nenhuma carta para ali ferrar. Três Castigo Divino, que é a carta que você vai negar qualquer coisa no campo quando o santuário no céu está ativado. A habilidade Sorriso da Fada. Vamos pro próximo deck. E aí galera, tô com um deck agora de Iubel. Esse deck farma também a fascinante. Alex, meu nome é Iubel e habilidade. Você vai estar precisando de uma Pesadelo Supremo, que é a última forma. Vai precisar de uma Encarnação do Terror, segunda forma. E vai precisar de três Iubel, primeira forma. Três Avatar do Rei de Fogo, beleza? O Vassalo do Colveiro. Eu estou utilizando o Calculador. Dois Explorador Planetário. Invocação Dupla. Dois Ataque Unido. Três Ilha do Rei do Fogo. E estou utilizando duas passagens secretas para no final eu enganar a Alex, ela negar uma passagem, mas a segunda, ela não vai negar. Vamos conferir a gameplay. Deixa o like que vocês gravidade. E aí . . . . . Tchau. 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 Tchau.